A primeira vitória do Brasil no Catar. Este foi o sentimento de muitos brasileiros em Doha nesta terça-feira. A torcida verde e amarela explodiu em festa após a derrota dos irmãos para os sauditas por 2 a 1 na estreia das duas seleções no torneio. É a nossa primeira vitória. Messi, tchau! Para a gente não preocupa muito a derrota da Argentina, né? Apesar de alguns apontarem como favorita, a gente já conhece a nossa história, a nossa tradição. Então, a Argentina nunca colocou medo para a gente. Mas o que significa para a gente é o primeiro gostinho de vitória antes mesmo da estreia do Brasil. Como brasileira, a gente fica muito feliz que a Argentina perde, infelizmente. Mas a gente quer torcer para o melhor ganhar, né? É isso que é importante na Copa. E que seja o Brasil! A festa brasileira só não foi maior do que a celebração saudita pela virada inesperada. O rei Salman, da Arábia Saudita, anunciou que quarta-feira será feriado no país. Eu não esperava isso, nem o dos sauditas esperava. Mas o time conseguiu. É uma sensação indescritível. É um momento histórico para a seleção. Antes não confiava nas escolhas do técnico, mas acabei me enganando. Obrigado e parabéns a todos os sauditas e obrigado por todo o esforço da seleção. A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina de Lionel Messi por 2 a 1 foi uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. O Messi não tem Copa! Quem tem Copa é o Gampeta! Gampeta!